Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziadinha do YouTube, eu tô aqui pra fazer um conteúdo que volta e meia a galera me pede pra fazer que eu cheguei a fazer no passado e acabei desistindo por questões que é difícil manter às vezes um pouco o ritmo desse conteúdo mas eu vou fazer aqui só pra dar uma atualizada. Se a gente me pede pra falar sobre progressão de gear, em resumo, o que eu tô fazendo na minha gear, aonde eu tô grindando, qual classe eu tô usando pra grindar quais são os meus objetivos a curto, médio e longo prazo aqui, pra ficar mais forte no BDO. Inclusive nesse exato momento, a minha chaizinha tá marretando uma madeirinha aqui, porque boa parte do silver passivo que eu faço no BDO eu tô fazendo com caixinhas de comércio que eu faço em Valência e tô vendendo lá na terra do amanhecer. Se vocês quiserem, posso até fazer um mini guiazinho aqui de como fazer essas caixinhas de comércio. Isso não é uma grana absurda, mas assim, como é um silver que eu faço praticamente AFK e principalmente eu não dependo nem de pacote econômico pra fazer esse silver eu acho que vale muito a pena fazer caixinhas de comércio e aí quando eu tô chegando num objetivo assim pô, falta 5 bi ali pra eu pegar aquele item PEN, aquele item que eu quero aí eu vou lá vendo as caixinhas de comércio e tenho 5 bi ali pronto. Mas é claro, o grosso do dinheiro do BDO ainda vem do grind, não tem como, o grind tá muito roubado ultimamente bem bufado, você tá conseguindo fazer 1, 2, até 3 bi por hora em alguns spots do endgame até os spots do midgame estão dando uma grana boa aí, orcs e gigantes estão rendendo bastante dinheiro pra rapaziada. Vou mostrar pra vocês como tá a minha gear, pra vocês entenderem qual é o meu objetivo. Essa aqui é a minha gear de PVP, é um... É uma build focada em DR, com o objetivo de tankar o máximo possível e dar o mínimo de dano possível que eu preciso pra matar alguém e é por isso que eu tô usando esse poderoso cadrezinho aqui 302 de AP, eu sei que pode parecer pouco e realmente é mas especialmente pro berserker que consegue fazer combos bem prolongados e tem bastante debuff de evasão e de DR se você pegar o cara no grab, você consegue matar ele num combo eu digo que o que realmente me torna tank, entretanto, é... a minha build de artefatos e cristais no caso eu tô com o artefato de DR com 4 paredes de ferro é o combo clássico pra maximizar DR já que o berserker é uma classe que se dá muito bem com DR e nos cristais eu tô com... essa força apocalíptica aqui, eu tô com essa força aqui e praticamente todos os cristais que dão mais DR no jogo 4 rum, 2 de presa vermelha escura de armadura 2 de invasão especial 2 de armadura congelado 2 de cobelinos Hightai e pra finalizar a build eu coloco um de víborazinho pra dar aquele up na precisão e pegar a attack speed que dependendo dos buffs ali com a rotação de food não pega attack speed as minhas aquisições mais recentes bom, a principal foi o colar devoreca e ela tem a ver justamente com o meu objetivo atual eu também finalizei o... o anelzinho crescente da getina porém o anelzinho crescente eu tô usando mais pra grind eu coloco no lugar desse cato porém o devoreca eu digo que é o objetivo principal por causa do combo 3 do devoreca quando você equipa 3 devoreca de uma vez você ganha mais 12 de poder de ataque escondido isso é praticamente quase 2 caps de AP no endgame então se eu tô no cap de 301 é quase como se eu fosse pro cap de 309 sem precisar aumentar o meu AP então é exatamente por isso que o meu objetivo nesse momento é fazer o cinto e o brinco devoreca no TET e eu sei que muita gente não curte ir direto pro devoreca porém eu acho que atualmente ir direto pro devoreca é a forma mais custo-benefício de você jogar o jogo principalmente porque o devoreca TET tá caindo o preço bem rápido tá bem de boa comprar devoreca TET aqui tá 80 bi a galera tá comprando a 75 já e o preço tá caindo aqui bem rápido como vocês podem ver no gráficozinho eu recomendo quase todo mundo que aparece na minha live a não comprar os outros cintos bait ali basilisco, tungrade querendo ou não o endgame do jogo é o devoreca e um devoreca TET já equivale a um tungrade a um tungrade PEN então por mais que você vai gastar 20 bi a mais ali num devoreca comparado com tungrade PEN depois no futuro do jogo você vai ter que vender esse tungrade PEN por um preço menor do que você comprou e ainda ter que pagar imposto e você de um jeito ou de outro vai ter que trocar pelo devoreca o brinco devoreca vai ser o próximo logo depois desse e o brinco devoreca ele é um pouquinho mais difícil ele tá um pouquinho mais caro mas também tá caindo de preço bem rápido graças aos dois novos esportes ali de deck que ficam em Valência o Akman e Ristri e pra me ajudar como eu já tenho o cinto tungrade e o brinco tungrade então eu pelo menos tenho um pouquinho de silver adiantado no caso eu já tô com 50 bi do grande 52 aqui até um pouco mais que eu vender os lixinhos que eu tenho guardado então eu vou juntar os 80 comprar o cinto devoreca vendo esse cinto aqui por 60 que vai dar uns 50 ali descontando o imposto e outras coisinhas então eu já vou ter mais 50 bi pronto e o brinco tungrade deve tá bem barato a última vez que eu vi tava 30 bi mas agora já deve tá uns 20 bi é 27 bi o brinco tungrade PEN mas ainda assim eu vou vender o brinco tungrade PEN e junto com o dinheiro do cinto tungrade PEN eu já vou tá quase ali no patamar de poder comprar o brinco devoreca TET e aí trocando os tungrades pelo devoreca eu me mantenho essencialmente com o mesmo poder de ataque porém ganhando o poder de ataque oculto dos 12 ali do combo devoreca devoreca PEN já é outro jogo pra mim eu ainda não tô nesse nível do jogo porque antes do devoreca PEN eu quero pelo menos colocar a luva e a bota no TRI que até hoje a minha luva e a minha bota tão no duo e talvez Awakening no PEN eu tenho a Black Star TET eu tenho a Black Star TET que foi dada ali na temporada como recompensa e eu posso ficar clicando ela pra PEN ali à medida com que eu for conseguindo o Chrome por mais que eu não esteja jogando com o Berserker Awakening no momento o Berserker Awakening ele ainda tá na minha pool ainda sou um Berserker Awakening em algum lugar dentro de mim até porque essa foi a minha classe original antes do sucessão existir e de vez em quando eu quero jogar com uma outra classezinha Awakening em especial eu tava com vontade de jogar com o Seja Awakening nos últimos dias aí mas falando em outra classezinha a classezinha secundária que eu tô jogando eu tô usando pra grind e tô me divertindo bastante com ela é o Guerreiro Sucessão e deixa eu mostrar meu set PVE pra vocês como tá inclusive tô com o véuzinho quebrado aqui pra variar mas o Guerreiro Sucessão ele é uma das classes mais sólidas no PVE tipo ele não é top 1 grind em nenhum spot e também não é o top 1 conforto tipo tem classes que são bem mais fáceis de jogar que ele porém ele é bem sólido nas duas partes tipo por mais que ele não seja a classe mais confortável ainda é relativamente de boa de jogar com ele é tipo um combinho ali um pouco mais difícil que você aprender mas aí você aprendeu ele, você só repete ele infinitamente deixa eu desligar a obtenção aqui enquanto eu falo com vocês e no quesito eficiência o Guerreiro é absurdamente tanque isso permite ele até grindar em spots de nível mais avançado sem se preocupar tanto com a parte defensiva isso porque o Guerreiro tem buffs absurdos de defesa passiva de defesa e tudo mais porém ele não é o melhor DPS do jogo por exemplo, classes que tem passiva de dano de ataque costumam ter um DPS maior que o Guerreiro tipo sei lá, uma Megu da vida esse tipo de classe aí, uma Usa da vida mas o DPS do Guerreiro ainda se vira muito bem caso você domine aquele combinho que eu falei como eu falei, o meu 7 PV é quase a mesma coisa crescentezinho tem aqui que eu peguei da Getina eu tô com a minha cutumzinha no C14 eu consegui cafrar ela graças a quantidade enorme de cafras que eu tô grindando aqui em Gifim inclusive eu tô com os dois artefatos de Kabua e eu tô usando as pedras de luz do combo decadente ou seja, são 3 pedras decadentes que dão dano a monstro de Kama Silvia e umas 5 cores pra fechar o combo esse combo tá maximizando bastante o meu dano aqui em Gifim e mesmo depois de Gifim eu provavelmente vou sair pra farmar os Devorecas numa Floresta Cinzeta que também é monstro de Kama Silvia quer dizer, eu acho que é né Floresta Cinzeta e Kama Silvia deve ser, deve ser fica aqui em Kama Silvia então eu acabei gastando um dinheirinho a mais nesse combo aqui pra dar esse xablau e nos cristais e nos cristais eu tô desse jeito tô usando o back attack porque eu tô conseguindo matar os monstros de Gifim antes mesmo dele virar as costas vocês vão ver aí no vídeo, na gravação que eu fiz combo de Makalod aí bem meta pra PVE o Kirin Lágrima de Kirin também poderosíssimo PVE a Crad Rebelde Aniquilação Cruel e um cristalzinho de valor pra fechar aquele poder de ataque aquele crítico ali falando em falando em Gifim Gifim inferior vem sendo o meu spot preferido nas últimas semanas é claro Gifim não é mais o que ele era antigamente já que o preço tudo que dropa aqui tá caindo bem rápido mas ele ainda tem um pouco de gasolina pra queimar como vocês sabem o nosso servidor ele é um pouco atrasado na progressão de gear em relação aos outros por exemplo a Pedra Cafras que já deveria estar em 1.5kk estacada no fundo do mercado ela ainda tá em 2kk e caindo bem lentamente aqui praticamente andando de lado nos últimos 3 meses se for olhar nas estatísticas do mercado coreano por exemplo Pedra Cafras já tá lá no fundo todo mundo já tá cafrado no server KR NA EU provavelmente é a mesma coisa também mas o nosso servidor SA ainda tá alguns meses atrasados nisso aqui o cinto e colar tungrade também eles caíram bastante de preço dá até uma tristeza quando você dropa um cinto tungrade aí você pensa pô peguei um drop raro aí você lembra que ele tá valendo 50kk no mercado mas o Gifim ainda tem uma gordurinha pra queimar se você for olhar no Garmoth a média do Gifim é 1 bi por hora e 1 bi por hora é a média considerando uma taxa de drop baixa você colocar um resultado acima da média tipo no lugar de 27 você fazer 30 31k de lixinho que é o que eu tô fazendo e colocar uma drop rate alta por exemplo eu grindo no Archa com buff barraca com os pergaminhos de lua minguante dá pra chegar ali forçando um pouco a barra nos 1.4 1.5 bi por hora o que ainda é uma grana federal pensa que se o meu objetivo tá 30 bi de distância eu só precisaria de umas 20 horas de grind aqui em Gifim acho que eventualmente o Gifim vai cair bastante e bom a maior parte da galera do Endgame já tá migrando pra Uluquita porém até agora tive uma certa dificuldade de grindar em Uluquita eu tô tendo dificuldade de bater meta de lixinho nos spots de Uluquita talvez agora que eu tô com um pouco mais de gear ali 309 de Kutum artefato de Kabua e quando eu fechar os devoreca eu vou conseguir bater umas metas da hora em Uluquita porém pelo menos antes de fechar os devoreca eu quero aproveitar que Gifim ainda tem essa gasolina pra queimar e focar umas 30 horas pra fechar os devoreca de preferência antes da próxima guerra das rosas que também é uma parada que eu quero aproveitar o meu gear máximo pra tá lá batendo em todo mundo enfim o objetivo é esse grindar 30 bi pra pegar os meus dois devoreca que ainda faltam focar focar na build zona de DR tanque porque é o que tá funcionando muito bem pro berserker nesse meta e tentar fazer esse objetivo antes da próxima guerra das rosas ainda deve demorar pelo menos umas duas semanas já que eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira então tem uma semana e meia aqui vê se eu consigo puxar uns 30 bi em uma semana e meia e aquela história espero ter ajudado se vocês têm dúvida de progressão de gear pode deixar nos comentários ou quando eu tiver ao vivo aí na Twitch podem chegar na minha live e perguntar a qualquer momento que eu sempre vou estar disposto a ajudar acho que progressão de gear build endgame é uma coisa que a galera se bate muito no BDO não é à toa BDO é um jogo estranho mas o que eu tiver de conhecimento ali pra ajudar vocês eu posso tentar ajudar então aquela história deixa o like se inscreve no canal comenta aí e até a próxima falou Tchau 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 Tchau